Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é um canal que você fica por dentro de tudo que é lançamento imobiliário da cidade de São Paulo. Você tem diversos prédios à sua disposição aqui nessa verdadeira vitrine e de vez em quando eu trago algumas preciosidades, produtos raros, exclusivos, que é justamente o caso do Praça, o Maguás, Pinheiros. Um belo de um produto, um alto padrão na sua mais pura essência que a Trissul está trazendo aqui para a região. Uma região bem carente desse tipo de empreendimento. Não tem mais terreno nem na praça, nem no entorno. Essa é a última grande oportunidade que você vai ter de morar no coração de Pinheiros, pertinho da Avenida Faria Lima, mais ou menos na altura do Instituto Tomiotaque. Você está pertinho da Inácio Pereira da Rocha também, que aí você, seguindo uma linha reta, você cai naqueles barzinhos da Vila Madalena, um dos bairros mais boêmios da cidade, pertinho aqui do Praça Maguás. Vai estar perto também do bairro de Pinheiros, com seus diversos restaurantes, padarias, sorveterias. Você vai estar no coração mesmo do bairro, melhor região aqui de Pinheiros, e onde não tem mais lançamentos. Produtos de alto padrão, que eu tenho visto, tenho trazido, inclusive, no APTV, estão sendo lançados já na parte de cima do bairro, mais próximos a Henrique Schauman, que é uma ótima localização também, mas aqui, nessa parte pertinho da Faria Lima, a oferta é bem menor, é uma rara oportunidade mesmo. O Praça Maguás Pinheiros, produto impecável, você vai ter muito lazer. Já dá para conferir algumas imagens, tem piscina externa, piscina coberta, quadra de beach tênis, lazer realmente completo para você morar com sua família, com toda exclusividade, que pede um produto de alto padrão, pouquíssimas unidades, vão ser 52 unidades nesse projeto, muita gente vai querer, poucos irão conseguir. Espero que você seja um dos felizardos, e bora conferir as plantas, então, para que você conheça seu futuro apartamento, quem sabe, por dentro, plantas excelentes. Estou passando já para você a planta de 128 metros quadrados, a mais compacta aqui do Praça Maguás, mais uma senhora planta. Você está vendo que são duas suítes, todas bem espaçosas, dá para colocar a cama de casal nas duas, todos os banheiros com ventilação natural, seja o banheiro da suíte, seja o lavabo. Você tem também um terceiro dormitório, que pode ser utilizado como escritório, ideal para quem faz home office, quer mudar de ambiente, fica perfeito esse quartinho para escritório. E do lado direito, na parte de baixo, você repara o tamanho da varanda que vai ter no seu apartamento. Dá para pôr uma mesa bem grandona, de 10 lugares, dá para colocar uma churrasqueira a carvão. Olha que planta incrível, essa de 128 metros quadrados, com direito a hall privativo também, hein? Próxima planta, 166 metros quadrados. Dá uma olhadinha, do lado direito você tem as três suítes, todas bem grandes. Na suíte principal tem ainda uma varanda, você tem bastante espaço para colocar armários, tem janela também em todos os banheiros da suíte, tem o escritório, assim como na planta anterior, que pode ser transformado também num quarto dormitório. Do lado esquerdo, você repara, tem o elevador privativo, tem uma outra varanda, na parte de cima, menorzinha, e na parte de baixo, a varanda principal. A varanda para você reunir seus amigos, fazer bem bonito aqui, na melhor localização de Pinheiras. Dá para armar um belo de um churrasco aqui no Praça O Maguás. E tem a possibilidade de você, ao invés de optar pelo escritório ou do quarto dormitório, aumentar a sala, olha como que fica, você amplia ainda mais o espaço, que já é bem grande, uma outra configuração que pode ser escolhida, assim, na hora da compra do apartamento. Você consegue personalizar tudo do seu jeitinho. E tem também o Trisul Personaliza, que você, combinando com a construtora, você já escolhe os acabamentos, já recebe o apartamento pronto mesmo, do serviço adicional que a Trisul está colocando aqui para esse produto, para o Praça O Maguás Pinheiros. Planta ok? Chega a hora, a parte final do vídeo aqui, aquela hora que eu vou contar para vocês os valores, a estimativa de preço aqui do Praça O Maguás. Uma estimativa porque o lançamento é mais para frente, o lançamento está inicialmente previsto para o dia 25 de fevereiro, mas já estou fazendo o vídeo agora, já estou deixando meu telefone de contato para você obter informações, para você já agilizar a montagem da pasta, porque esse é um tipo de produto bem exclusivo, produto único. Muita gente está esperando já esse terreno, já quer morar nesse prédio que a Trisul está construindo em Pinheiros. E não dá para eu esperar para gravar o vídeo depois de divulgar da tabela de preços, mas você pode, claro, solicitar pelo WhatsApp, se você estiver assistindo o vídeo depois dessa data. Mas minha recomendação mesmo é montar pasta, até para você conseguir escolher uma das melhores unidades, que é a grande vantagem de comprar no lançamento, de aproveitar os melhores preços. Valor estimado pelo que eu conversei com o pessoal da Trisul, R$ 21.400,00 o valor por metro quadrado aqui desse produto. Praça Omaguas Pinheiros, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Realmente a localização, o produto em si muito fora da curva. E fica ligado aqui no APTV, que eu estou sempre trazendo esse tipo de empreendimento, esse tipo de oportunidade, tem muita coisa boa vindo por aí nesse ano de 2023. Conto com a sua inscrição. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.